Não importa se a relação de vocês está só começando ou se já tem algum tempo Alguns sinais podem apitar assim na sua mente E você perceber que as coisas já não são mais como era antes Que você já percebeu que você já não recebe mais as atenções como recebia Que ele já não está mais tão presente na sua vida Que ele está se distanciando de você cada vez mais Como reverter essa situação? Como trazer este homem para perto da sua vida? Neste vídeo você vai descobrir como fazer ele sentir sua falta Eu sou Nelma Albuquerque, especialista em relacionamento e comportamento masculino Vamos lá para o que interessa meninas Ah, lembrando vocês que eu estou com o canal no Telegram Vou deixar o link aqui na descrição E também quem quiser me seguir no 10 para meia noite com o meu marido Jô Albuquerque Será um prazer ter sua presença lá comigo também Vamos lá A primeira coisa que você precisa fazer e entender para deixar este homem cada vez mais inseguro por você Assim como você está neste momento insegura por ele Sem saber o que está acontecendo, porque ele se distanciou de você Eu tenho certeza que ele vai começar a notar a tua frieza e o teu distanciamento Você precisa entender se realmente este homem é o que você quer para a sua vida Ou é ego ferido, ou você quer vingar, quer vingança, você deseja vingar dele E você quer aquela coisa assim, dar o troco É isso? Ou sua autoestima está tão abalada que você aceita qualquer coisa Vamos entender primeiramente isso Para ver se não são esses tipos de coisas que estão acontecendo na tua vida, tá? Se não é isso, vamos lá Você precisa Sabe, se você foi aquela mulher Se você é aquela mulher que todos os dias falava com ele Ah, mocinho, bom dia, tudo bem? Ternurinha, como é que você está? Eu já acordei morrendo de saudade de você Se você tinha esse tipo de comunicação com ele Se você mandava bom dia, boa noite, durma bem, ternurinha Você vai diminuir aos poucos, sabe? Não vai dar aquela coisa de rápido demais Por quê? Quando você faz isso, o homem percebe Então você precisa fazer aos poucos Porque é para ele perceber Rapaz, ele não é para ele perceber de vez Porque se você tira o copo da geladeira E coloca no quente, o que acontece? Ele trinca Quebrou, acabou, não tem graça E a vingança A vingança tem que ser Aquele prazer gostosinho, entendeu? Então você começa a tirar aos poucos O que você fazer com ele Então sim, você vai diminuir Você já não vai dar mais um bom dia Você não vai dar mais um boa noite Você não vai responder com tanta frequência, sabe? Então vamos diminuindo o ritmo de comunicação com ele Se você sair com ele todos os finais de semana Ou no meio de semana Ai, hoje eu não vou poder, meu amor Ô ternurinha, hoje eu estou com uma dorzinha de cabeça Não vou poder Mas quem sabe amanhã Ou a gente pode sair no sábado e tal Sabe? Começa a dar nos dedos dele Mais com educação Tipo assim, mostra Eu não estou nem aí Mas você não está fazendo assim Mostrando pra ele que você está com raiva dele O que ele vai entender? Ela não está com raiva de mim Mas eu estou sentindo Eu estou sentindo que ela está distante O que está acontecendo, né? Porque aí o homem já começa a imaginar que tem outro Imaginando que tem outro Ele já começa a querer te trazer de volta Porque o homem, minha filha, quando percebe que tem outro no campo Ele quer vir correndo É igual o time de futebol Nunca quer perder Olha, assista jogo de futebol Pra você ver como é que funciona E você tem que fazer isso E também, gente, você é... Desculpa aí Você não pode ser aquela pessoa Que está sempre mandando mensagem pra ele Aceitando todas as mensagens que ele te envia Você respondendo, sabe? Você pode também abusar da sua beleza Porque às vezes o que acontece Quando a mulher está num relacionamento Ela fica feia Ela se achou que arrumou namorada Eu vou andar toda feia Toda ridícula, né? E você fica estrupiada Você não pode ficar assim Então começa a usar Andar sempre bem vestida Sempre bem arrumada Pra que ele perceba realmente Que você é uma mulher bonita Que você sempre... Que fala assim Nossa, essa minha mulher é linda Maravilhosa, né? O que eu estou fazendo distante dela? Vou voltar a ficar com ela E quando ele perceber também Que tem outros homens te olhando Ele vai querer ficar com você E uma coisa que faz com que o homem Sinta saudade da mulher E sinta insegurança E comece a ficar perdido Desnorteado É quando você tem a atitude De... Então, como é que eu falo assim? Às vezes a atitude que eu vou falar aqui É de reciprocidade Quando ele fala qualquer coisa com você Você pode enviar uma mensagem pra ele Você pode responder Claro que nas outras mensagens Como eu falei, ele dá gelo Você pode ter um tipo de comunicação com ele Você pode aceitar um convite dele Você pode sair com ele Você pode, sabe? Mas você tem que ter cautela nas coisas Aí ele vai falar assim Mas tem alguma coisa Você traz uma confusão mental Porque o que o homem não quer? Ele não quer uma mulher pegajosa Mas ele não quer uma mulher Que não sabe o que ela quer pra vida dele Entendeu? Você demonstra pra ele Eu gosto de ficar com você Eu quero ficar com você Mas eu não quero uma... Eu não quero ser segunda opção da vida de ninguém Tem uma grande diferença Quando você faz esse tipo de coisa E você também sabe Sabe que há uma coisa Que faz com que o homem percebe bastante Quando ele começa a se ausentar da vida da mulher É aquela mulher que surta Porque ele não respondeu a mensagem Ela começou a perceber que ele tá diferente Tá distante Ela começa a falar Ai, você tá longe da minha vida Por que você não me procurou? Por que isso? Por que aquilo? E o cara começa assim Eu vou querer essa louca pra mim? Pra minha vida? Eu não quero isso daqui Então quando você perceber Que ele está distante da sua vida Não dá uma de louca, minha filha Por favor, se controle Toma um suco de maracujá Maracujinha Qualquer coisa que vai te acalmar Camomila Melissa Tudo que puder Vai lá, faz um combo Todinho Toma e fica calmo Fica tranquila Que se você ficar quietinha Lazen Você vai conseguir trazer esse homem Pra sua vida, sabe? E o homem vai falar assim O que aconteceu com ela? Por que ela não pirou E não ficou fazendo o que todas as outras mulheres fazem? Porque a grande maioria das mulheres Quando percebe que o homem não tá nem aí Pra elas Sai correndo Enchendo a caixa de mensagem Fazendo um monte de ligações Cobrando Enchendo o saco Achando que isso vai trazer o homem pra vida dela E se você não fizer isso Com certeza ele vai achar que você é diferente E vai correr atrás de você Tenho certeza Se você fazer Ir por este caminho Você vai conseguir trazer este homem Pra você de volta, tá bom? Eu sou Neomal Buqueque Especialista em relacionamento e comportamento masculino Até o próximo vídeo, gurias Amor e paz Tchau Tchau Tchau